Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Eu tô ficando velho, eu não tô aguentando. 40 anos é um menino, 40 anos é um menino. Eu vou te falar que esse futebol do Cruzeiro tá me envelhecendo bastante. Tá bem. Para a sobra, para a linha lateral, a revista que favorece o Cruzeiro pela direita. Marcelo Morena prepara-se para fazer a cobrança. Já temos 48 e 50. 48, 50, um minuto e pouquinho para terminar o jogo. O jogo, empate de zero a certo. Não, o Cruzeiro precisava da vitória, evidentemente. Muito da vitória. Mas eu acho que o empate ainda, se empatar com o líder do campeonato, ainda passa. Ainda passa, vamos ver. Para a cobrança, infração na direita. O Machadão vai bater de perto da direita. Bateu forte na grandeada. Morena pingou, cabeçada para trás. Afasta a zaga. Vai ficar para a equipe do Cuiabá, que domina. O Arthur Caim, que ele põe atrás do adversário, mas não chega não. Bola assombrou, olha a contra efecível. Perigosa. Iago pela direita, recebeu o passe. Peretrou na grandeada. Cruzou no canto. Vai entrar na tensão. Agora a passe é gol, 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 gol. Gol. Do líder do campeonato Cuiabá, Iago no contra-golpe. Todo mundo lá na frente do ataque do Cruzeiro. Contra-golpe, Iago cruzou pela grande área. E a cabeçada para o fundo do gol, quando eram decorridos 49 minutos do segundo tempo. Felipe Marques. É só o Cruzeiro mesmo, Alberto. Último lance do jogo. Toma um contra-golpe numa falta que o Cruzeiro bateu para a área para perder o jogo na Arena Pantanal. É Cruzeiro. Impressionante. Felipe Marques. Último lance. Vitória do Cuiabá, 1 a 0. Aí está, portanto, o líder foi agora para 28 pontos na Senhora. E vai terminar o jogo e termina. Termina o jogo com a vitória do Cuiabá. Impressionante, gente. Impressionante. Mas ele não marcou como gol.